Neuza Leal acaba de sair do escritório da Equatorial Energia. Mais uma vez, ela procurou a empresa para reclamar das constantes faltas de energia na rua José Martins da Luz, no bairro Ipoeiras, onde ela mora. Falta de energia com frequência. Falta, esse mês de setembro tem mais de 10 reclamações de falta de energia. E falta a noite, quando vem chegar no outro dia de manhã. É só uma rua que falta, fica oscilando. Falta em uma casa sim, a outra não. E a frequência falta diariamente. É um dia sim, outro não. Quase todo dia sim. Mais no período da noite. A moradora reclama que durante o período mais longo sem energia, 45 caixas de um medicamento especial perderam a validade. Ela agora cobra da Equatorial o ressarcimento pelo prejuízo. Ela tem deficiência de hormônio de crescimento, toma somatropina de 4I. E a gente perdeu 45 caixas da medicação. E eu já vim três vezes fazer reclamação e não tive nenhuma resposta até agora. Uma situação triste. Se ele não tomar alguma providência, a gente não sabe nem como fazer. Danilo Lemos, líder de obras e manutenção da empresa, reconhece a existência de problemas e anuncia que a Equatorial já programou uma manutenção para o trecho nas próximas horas. Essa rua vem tendo alguns problemas de energia, com asfalto, que a Equatorial já vem mapeando, já tem o costume de estar mapeando essas áreas com incidência de falta de energia. Foi feito já o mapeamento, a equipe já foi realizada a inspeção na área e está marcada a manutenção para ser realizada a partir de amanhã, a partir das 8h30. A gente vai ter que desligar a área novamente para poder corrigir algum defeito que foram encontrados. A partir de amanhã vai ser feita a manutenção e após isso será resolvido todos os problemas dessa área. Danilo informa que os clientes que sofrerem algum prejuízo provocado pelas oscilações de energia devem procurar o atendimento e registrar uma solicitação de ressarcimento. Ele lembra que a empresa tem um prazo para fazer a vistoria. Ela deve se encaminhar, se já estiver encaminhado para a companhia, ou pode ser via ofício ou procurar o atendimento da empresa aqui na rua São Francisco. E fazer o pedido do ressarcimento. Tem o prazo de atendimento que é estipulado pelo órgão regulador, que é a ANEL. A gente vai lá, todas as reclamações que chegam aqui, a gente está atendendo dentro do prazo. Procura o atendimento para poder registrar a ocorrência se não tivesse registrado, ou fazer a associação via ofício. Procura o atendimento para poder registrar o atendimento das áreas da Loz. Obrigado.